Salve, salve rapaziada do canal mano, pra você que tá chegando aqui agora e não me conhece, eu sou o Fabio Gameplays Grau vídeos aí atualmente de Android pra vocês, tá ligado rapaziada? Bom família, hoje eu tô aqui pra conferir com vocês essa atualização muito foda do Rebaixados Elite Brasil, fechou? Se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece de tá se inscrevendo aqui no canal, ativando o sininho, que isso me ajuda demais, fechou? Vamos bater a meta de 500 mil o mais rápido possível Eu prometi pra vocês rapaziada que eu ia trazer toda a atualização, então eu tô aqui trazendo essa atualização foda e conferindo Na verdade já saiu né rapaziada, tem uns dias aí, mas eu tô trazendo pra vocês agora, porque eu tô arrumando o meu setup como vocês tão vendo aqui Cadeira nova, tá ligado? Cenário novo Então rapaziada, eu vou fazer um vídeo pra vocês também do meu setup em breve, tá ligado? Mas é isso, família, não esquece também, você tá deixando bastante like aqui nesse vídeo pra tá me ajudando Eu quero ver muito like aqui, beleza rapaziada? Que o likezão de vocês me ajuda demais, fechou? Então rapaziada, bora deixar de papo e bora mostrar tudo dessa atualização Família, eu tô aqui com a minha skin, tá ligado? Aqui no jogo, skin de youtuber né? Rapaziada, quero até pedir pro Seb fazer uma skin aí pra mim, tá ligado? Porque agora eu vou tá trazendo tudo, todas as novidades desse jogo, tá ligado? Se liga aqui, tô aqui com a minha skin de youtuber, tá ligado? Rapaziada, todo chavoso rapaziada, Juliette, muito top, mas isso não vinha ao caso Rapaziada, eu quero mostrar pra vocês tudo que chegou nessa atualização Rapaziada, chegou dois novos carros muito top, como vocês sabem, essa i8, muito zica né? E aquele Jetta ali rapaziada, ó, muito lindo mano, tá ligado? O guincho tá até aqui né rapaziada? Vou botar a i8 ali em cima, depois vou tá dando um rolé com ela Se liga aí rapaziada, como é que tá meu i8 ó, i8 não, meu Jetta né, na verdade Meu i8 tá lá atrás rapaziada, meu Deus, aqui é meu Jetta, tá? Então, aqui se liga só pra vocês verem o meu Jetta, ó, muito brabo rapaziada Tem até teto solar mano, o Jetta tá muito brabo família, dá um liguzão pra vocês verem mano Cê é louco rapaziada, o bagulho tá ô brabo mano Ó, então vou botar aqui rapaziada, a i8 ali em cima ali do guincho pra gente dar uma volta Rapaziada, chegou também as árvores de Natal né, aqui no jogo né mano Que tá muito foda, bastante zica Deixa eu entrar aqui na i8, vou botar ela aqui no guincho, tudo certinho ó, vamos subir ela Se liga, será que tá igual do Renato Garcia rapaziada? Comenta aí mano, quero ver o comentário do 6 hein Aí, vamos sair da i8, beleza O guincho vai arrumar sozinha ela rapaziada, na hora que a gente fechar ó, se liga ó Ela já fica certinha né mano, do jeito que tem que ficar Agora vamos pegar nosso Jetta rebaixado né mano Ó o Jetta, o Jetta levando a i8, deixa eu fechar aqui, aí, beleza Rapaziada, tá muito foda, se você quer baixar o jogo mano, o link está na descrição Beleza, se você não atualizou ainda, corre aí pra atualizar, ok Link tá na descrição, pra vocês aí, estarem atualizando o jogo de vocês tá Então rapaziada, deixa eu aqui tá, fechando essa opçãozinha ali Beleza, e vamos dar um rolé aqui de Jetta pela quebrada Rapaziada, esse é os dois novos carros que chegou tá Vou mostrar também as árvores de Natal, que tá espalhadas pelo mapa Tá, dá um ligazão pra vocês verem ó, Jettazão brabo mano ó Cê é louco ó, até drift nós dá aqui com a carretinha fi, tá maluco Olha aí a árvore de Natal rapaziada ó Dá um ligazão e vamos pôr aqui então, a noite né mano Deixa eu tá colocando a noite aqui Beleza assim, vamos colocar um clima bem da hora rapaziada Um gráfico aqui bem da hora aí, assim tá da hora A noite ó, dá um ligazão pra vocês verem como é que fica a noite Fica muito lindo mano, meu Deus ó Se liga aqui, aí aqui eu vou pôr de dia rapaziada, tá ligado ó Pôr de dia e vou pôr aquele gráficozão brabo que tava né família Cadê o gráficozão, cadê rapa Nossa, tava um gráfico lindo demais mano Cê é louco, até esqueci, acho que é esse aqui né rapa Não, não é esse não Será que é rapaziada, nem lembro, era esse aqui ó, muito brabo Rapaziada, essas árvores de Natal mano, deixou o jogo bem mais lindo, tá ligado Comente aí qual é a sua opinião sobre essa atualização Tá ligado, o que você acha que tem que chegar de novo aqui no jogo Então, isso aí que chegou tá rapaziada, muito top mano Tá ligado, ó o jetazão aí ó, cê é louco filho Tem até som rapaziada, deixa eu mostrar o som do jet aqui pra vocês E ó, parando ele aqui, levantar o porta-malas ó Dá um liga, ó o somzão que eu botei no jet Já tá aqui rapaziada, é... chegando a câmera mais pra frente né mano Tá no talo já ó, cê liga aí pra vocês verem Eu botei assim por causa do guincho tá rapaziada Se não deixar a câmera longe fica muito feio, tá ligado Favelona lá de fundo né E o jogo tá zica demais rapaziada ó Vamos baixar esse porta-malas aqui Beleza, zica, da hora Aí rapa ó, mais árvore de Natal tá espalhada pelo mapa rapaziada Essas árvores de Natal tá espalhada Deixa eu tá tirando ali, beleza Certinho, aí Rapaziada, o jogo tá muito lindo, tá ligado Rebaixados Elite aí mano, é um jogo de carros rebaixados muito top Tá ligado, pra celular Android Então não se esquece de baixar mano Se você não tem um jogo, corre Olha que cena linda rapaziada O jet tá levando aí oito mano, no guincho Cê é louco filho Ó Ó o campinho rapaziada Vamos tá parando aqui no campinho ó Ó Tem a rádio também tá rapaziada Que eu falei da atualização pra vocês Chegou a rádio também se vocês não sabem Pera aí, deixa eu tá voltando aqui que eu fiz bosta mano Cadê a rádio, tem que ver a rádio aqui rapaziada Onde é que é a rádio, acho que é aqui ó Não, uns três pontinhos não É por aqui rapaziada, ó Aqui no ícone de música Aqui ó, rádio ó Aí aqui a gente coloca as músicas, tá rapaziada Tem várias músicas, vamos ver se vai tocar Ó Pera aí Vamos ver se vai tocar rapaziada Música Pera aí Vou deixar tocar aqui mano Aventar esse volume Cadê, será que vai tocar não rapaziada Vamos passar mano Brasil Cadê mano, não tô conseguindo escutar rapa Será que tá bugado esse trem mano Deve tá bugado hein mano Tenho certeza que deve tá bugado rapaziada Ó, vamos passar Foda que não dá pra gente ouvir né mano Desmarcar, não dá rapaziada Meu tá bugado aqui, beleza E fala que a rádio também buga tá Mas é isso rapaziada É, mano O jogo tá top, tá ligado Atualização aí Muito zica Chegou a rádio também Que eu tô comentando aqui pra vocês Nessa atualização né mano E é isso rapaziada É só isso que eu tenho pra mostrar pra vocês Fechou mano É, vou gravar vídeos assim nesse estilo Com facecam Do jeito que vocês gostam Bagulho muito top E é isso tá rapa Ó Se liga aqui Vou encostar o jetazão aqui brabo Beleza Vamos descer dele Vamos pegar aí oito rapaziada Tá ligado E oito zona ali atrás MW Ó Logo aqui rapaziada De trânsito né mano Isso aqui acho que é um bagulho de fazer carta né Vamos aqui então Vamos descer ali A carretinha Aí agora vamos pegar aqui a nossa e oito Pra gente finalizar o vídeo Beleza E é isso O vídeozão tá brabo hein rapa Ó Vamos aqui então Tá a recai oito Vamos descer ela Com cuidado né mano Ó Cê é louco hein rapaziada Então é isso família Olha aí oito Vamos dar uma esticada com ela É bom a gente pegar uma reta né mano Pegar essa reta aqui ó E é isso rapaziada Tamo junto mesmo mano Muito obrigado a todos vocês que acompanharam até aqui Eu tô indo nessa Até a próxima E tamo junto Família